Você viu que ele descobriu o OVNI agora, os caras ficam me sacaneando que eu gosto dessa porra de galáxia, que eu sou um cara galáctico, que eu não sei o que, eu fico o dia inteiro olhando pras estrelas, meu irmão, eu acho que já tive dois e agora eu tô tentando construir um maior, se Deus quiser, é porque eu quero preparar uma situação na minha casa pra quando eu tiver naquele momento zen, tá ligado, aí fica aí olhando, assistindo, aí eu arrumei uma tela agora gigante assim que eu boto em cima da minha cama, né, então eu fico vendo as galáxias ao vivo porque eu sou o cara que deve mais entrar naquele site da NASA lá, tá ligado, que é ao vivo, tu entra lá, tu fica assistindo o bagulho, tudo que tá acontecendo, aliás, galera que quiser assistir o site da NASA, nasa.com.br, você entra lá dentro e navega e você fica vendo Marte. Tu botou uma tela, tipo uma TV. É tipo um planetário no quarto. Caralho. Aí eu fico, pô, meu. Um planeta, você já foi nos planetários, já deve ter isso, né, você é fissurado. Sou apaixonado. Você foi no Diverapera, foi esse o único que eu fui, um planetário que tinha, não sei se tem mais no parque. É, não tem mais, cara. Ah, que merda. Agora tem um maravilhoso lá no Chile que eu tô louco pra conhecer, um observatório, né, e eu tô já marcando de ir lá pra conhecer, eu sou apaixonado, velho. Desde sempre? Nunca fui, nunca achei que a gente era os únicos aqui, tá ligado? Aí hoje eu tava lendo a reportagem que o Pentágono, né, ele confirmou que aquelas imagens lá atrás eram de OVNI mesmo, então... Quais imagens? Aquela aqui do Caça? Do Caça. Do Caça. É, tá, pode crer. Foi em 2019, se eu não me engano. Pode crer. Quem entra na internet vai ver. E aí eles, de tanta pressão, né, da galera pra saber se é, se não é, estavam demorando a falar a verdade e agora assumiram. Hoje saiu no... No... Olha lá, tenta achar essa reportagem aí pra gente ver. Pô, muito foda. Eu sou um cara que também, eu gosto bastante desses papos, mano. Tu é galáctico também, não? Pô, eu sou, mano. Eu fico, na verdade, eu passo todo dia da minha vida pensando no sentido da vida. No porquê que eu tô vivo, tá ligado? Ah! É sério. Pior que é verdade, não tô mentindo, não. Cara, a gente teve várias brisas aqui muito loucas com o Monark falando uns bagulho que tu fica, caralho, mano. Não, eu gosto pra caralho, eu gosto pra caralho. Essa experiência pra mim é muito louca, tá ligado? De tá vivo? A gente tá vivo? Não, meu, 400 milhões de galáxias vezes 100 milhões de planetas. Então é uma conta meio que surreal, tá ligado? Se você parar pra pensar friamente, tem mais planetas no universo do que areias no deserto e nas praias do mundo. Caralho, que porra é essa? Aí, ó. Essa é a medição que a turma tá tendo aí, ó. E aí o Pentágono diz que é autêntico, tá escrito ali. Que loucura, mano. Foi confirmado, o bagulho é louco. Ah, e foi num navio que filmou o negócio. É, eles estavam em treinamento em alto mar e eles viram que os caras estavam observando eles, cara. Olha lá. Que loucura. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, Cristóvão, olha lá. Brilhando. Era como se fosse um triângulo, tá ligado? Que loucura essa porra, mano. Será que não é um satélite dos chineses? Sei lá, mas eu acho que o Pentágono saberia, né? Verdade, né? Se fosse um satélite. Ou não, né? Deve ter uns negócios top secretos aí no mundo, né? Rolando. Olha lá, são três, olha lá. Bizzarrão, cara. Não, e a velocidade que eles se movem. De assim... É? Esquece, meu. Que loucura isso, mano. Ah, pra quem não acreditava, agora confirmou, né? Pra quem não acreditava, agora confirmou. É. Porque antes a família falava que tu é louco, né? Pô. Tu já teve algum contato? Tu já viu algum bagulho? Eu já. É? Eu já vi, é. Eu já vi. Tu viu onde? Cara, numa cidade de Minas que eu tava, bem desertona, assim. Tava muito, muito, muito escuro. E aí eu vi, eu achei no primeiro momento que eram três jatos que estavam fazendo algum tipo de treinamento à noite. Mas, cara, quando ele foi reto, assim, depois ele virou a direita numa velocidade que jamais... Qualquer avião ele vai fazer aquela curva, né? Pra poder voltar pro... Pra virar pra esquerda ou pra direita. Sim, não é instantâneo. Sim, não é instantâneo. Os caras fizeram isso. Tavam vindo assim, daqui a pouco eles... Fum! Pra lá. Que isso? Ao contrário, tá ligado? Assim, mas muito rápido. Como se eles estivessem devagar e depois eles viram o que tinha que ver e saíram numa velocidade muito, muito louca. Caralho. Mas muito assim, tipo, muito, muito rápido. É como se eles estivessem numa velocidade, tu consegue os teus olhos acompanharem, daqui a pouco ele... Somam. Velocidade mais louca que eu já vi. A pessoa, os caras tão ali na nave assim, ih, não, 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 os caras são burrão. Vambora, vambora. Não, e depois disso, eu sei, meu pai sempre foi fissurado em planetas. Mas eu sempre, eu sou um cara que tu acorda de manhã, sabe, pra ouvir sobre ciência, sobre astronomia. O que que tu acompanha no canal? Tu acompanha em algum canal específico, algum podcast de ciência? Cara, eu vejo todos que tem na internet, cara. Aqueles documentários, tá? Todos documentários imagináveis. Eu tô assistindo. Tu já viu os caras piano interrapando? Eu tenho curiosidade mesmo, sobre... Se eu pudesse, eu... Pô, se tivesse condições, eu pegaria aquele voo lá pra... Pra Luke e João fazer aquela... Aham, aham. Eu pegaria fácil. Isso é louco, né, mano? Fácil. Tá maluco. Minha mulher falou, vai sozinho, mano. É, tu é louco, tu tá maluco. Então tu deve ser fã pra caralho do Elon Musk. Muito. Adoro. Esse cara é foda, né, mano? Ele é fudido. Ele tá fazendo a gente ir pro futuro onde... É, porra, ele... É o futuro tecnológico que a gente sempre sonhou, tá ligado? É o SpaceX, né? É, é. A SpaceX, porra, vai dominar o mundo nos próximos 50 anos, né, cara? Os caras tão, meu, desenvolvendo carros com alta tecnologia e agora ele já tá formalizando o primeiro projeto da história do jantar na Lua, né? Que você sai daqui, vai jantar lá e volta... Tipo, na Lua, numa estação espacial na Lua, tipo, rodeando a Lua. Não, não, eles vão criar uma estação... Na Lua. Na Lua. Caralho. Pra visitante. Então, os caras vão... Seria muito foda ter alguma coisinha na Lua. Chega lá, janta na Lua e tem todo um... Os caras que já vão estar trabalhando lá. Que viagem essa porra. Ah, vai ser o rolê de ricaço, né? Ah, é. A gente tá falando em 3 milhões de dólares. É muito caro. Só os milionários jantando na Lua. As caras são doidas. Eu estou vendo a Terra e quando eu janto, tá ligado? Imagina. É, ela tinta essa porra. É, ela tira uma foto. Estou aqui jantando com a Terra ali atrás. É bem assim, é bem assim. O bagulho é esse. Seria foda tirar essa foto aí. Eu tava lendo a reportagem outro dia sobre isso. Cara, tu cai duro. E 2040, 2045 vai ser pra Marte. Primeiro vai ser a Lua, depois é fácil. Você acha que a gente consegue mesmo nesse tempo chegar em Marte? Porra, se Deus quiser, nós vamos estar lá pra confirmar, mano. Porque aí dá tempo da gente estar vivo, porra. É, é. A gente vai pra lá pra fumar um lar, né, velho? Esse é o bagulho, né? Fumar um verdinho com os... Fumar um verdinho com os verdinhos. Com os verdinhos, né? Com os marcianos. Que viagem, mané. Caralho. Esse maconheiro é foda, né? Maconheiro é foda. Só pensa nisso. Porra, mas eu acho muito louco isso daí. E queria muito que acontecesse mesmo. Queria muito que acontecesse um bagulho no meu tempo de vida. Pra eu... Então, mano. Pra você estar ligado que você viu. Você estava vivo ali, porra. Eu passei a vida inteira... Eu tenho uma conexão espiritual. Eu tenho uma conexão muito grande com o universo. Eu me conecto com o universo, com a natureza. Eu sou um cara muito, mas muito ligado à natureza. E por isso que eu sou apaixonado por Tulum, né? Eu vou todo ano pra Tulum. Fico lá no meio daquelas florestas, as melhores baladas do universo. Muito dessa, porra. É, não mais não. Dei zero mesmo. Pô, e Tulum, México, porra. Ah, tá no México. México. México.